Então, a gente vai conversar um pouco sobre as variantes. Então, nós começamos a ouvir falar sobre as variantes no final da primeira onda em 2020. O que são as variantes? Os vírus, em geral, tendem a ter mutações. Mutações acontecem, são frequentes e são esperadas que aconteçam na maior parte dos vírus, principalmente dos vírus respiratórios, que são vírus que circulam com muita facilidade na população. As variantes que surgiram no ano passado são mutações que aconteceram em vírus em vários locais do mundo e que essas mutações determinam alterações no comportamento dos vírus. Então, mutações são frequentes. Chamamos de variantes e, principalmente, variantes de preocupação, aquelas mutações nos vírus, nos coronavírus, que determinam algum comportamento diferente. Como a gente sabe que tem um comportamento diferente? Quando a gente observa que está havendo, por exemplo, uma maior transmissão numa determinada população. A transmissão está ocorrendo de forma mais rápida ou mais intensa, atingindo o maior número de pessoas. Isso é um comportamento diferente. O comportamento diferente diferente pode ser na transmissão, pode ser na gravidade e pode ser, eventualmente, na resposta que as pessoas têm a estas infecções. Que resposta? Aqueles que já tiveram infecção por coronavírus no passado e que, olhando de novo uma infecção por essa nova variante, essas pessoas se infectam. Então, há uma reinfecção. Isso também é um comportamento diferente. Ou então, pessoas que eventualmente sejam vacinadas e que não consigam fazer uma resposta para as novas variantes. Então, todos esses comportamentos vêm sendo estudados nas diferentes variantes que surgiram pelo mundo. E por que elas surgem? E por que agora se ouve falar em várias variantes? Muito bem. Quando o vírus, o coronavírus, começou a circular pelo mundo a partir da China, em janeiro de 2020, no início ele encontra populações que nunca conheceram esse coronavírus. Então, ele não tem nenhuma resistência para circular, para infectar e para causar doença. A partir do momento que o coronavírus continua circulando e vai encontrando pessoas que têm uma imunidade parcial, porque já se infectaram, tem um pouco de anticorpo ou, eventualmente, já alguns grupos vacinados e outros não, o vírus começa a sofrer uma pressão parcial evolutiva, que a gente chama. Ou seja, quando a gente se infecta com o vírus, nós fazemos uma grande replicação. Como eles sofrem mutação, nem sempre todos os vírus que estão nos infectando, eles são iguais, porque alguns sofrem mutação em um sentido, outros em outro. Se há uma pressão do sistema imunológico, quem vai prevalecer? Aqueles que tentam escapar do sistema imunológico. Se essas cepas virais continuam a circular numa determinada população que não tem nenhuma imunidade e transmite muito facilmente, você vai ter uma quantidade de vírus que fogem do sistema imunológico e que circulam muito, diferente daqueles que não tinham capacidade de fugir do sistema imunológico. Então, vejam que teremos uma grande quantidade de vírus circulando, porque as pessoas estão se infectando, alguns que não resistem à imunidade das pessoas ou à vacina que as pessoas tomaram e outros que escapam desta imunidade. E aí, a gente tem variantes diferentes circulando. E quais são as variantes de preocupação atualmente? Então, a primeira variante que ficou sendo divulgada foi a variante inglesa, como ficou conhecida. Nós não devemos estigmatizar um país por causa de uma variante, mas popularmente ficou conhecida como a variante inglesa, depois a variante sul-africana e, por fim, a P1, que é uma variante que foi detectada em grande quantidade em Manaus. Uma questão que as pessoas perguntam é como está a variante P1 no Brasil. Então, no Brasil, em novembro, houve aquela grande epidemia em Manaus, onde foi detectada a variante P1. existe já alguns relatos de reinfecção, ou seja, pessoas que no ano anterior, em março, abril, tinham tido a infecção pelo coronavírus e que, com o surgimento da variante P1 em Manaus, se reinfectaram. O número de pessoas que tem chance de reinfectar, nós ainda não sabemos. Até o momento, nós sabemos que a reinfecção ocorre, mas a frequência e com que tempo depois que o indivíduo se infectou, ele pode se reinfectar, nós também não sabemos. Por isso, as recomendações de manter o uso de máscara. Muito bem, a variante P1, então, no Brasil, ela surgiu em novembro e aí alguns grupos fizeram sequenciamento, porque quando a gente faz o PCR, o exame que a gente coleta, a amostra do nariz, nos laboratórios, todos que fazem o diagnóstico para os pacientes, a gente só diz se o indivíduo está infectado por SARS-CoV-2. Nós não temos como dizer ah, ele está com a variante P1 ou com a africana ou com a inglesa. Para isso, é necessário sequenciar o vírus. O que é isso? Pegar o material genético desse vírus e fazer uma descrição das mutações, para ver se aquele vírus é a variante P1, é a sul-africana, é aquela semelhante à do Reino Unido. Então, o que nós sabemos? Novembro surgiu em Manaus. Os estudos do Instituto Adolfo Lutz mostraram que entre dezembro e fevereiro, cerca de 40% das amostras do estado de São Paulo já eram de variante P1. Vejam, na segunda quinzena de dezembro já foi detectado os primeiros casos em São Paulo, mas em janeiro, começo de fevereiro, já se tinha que 40% era variante P1. Nós fomos avaliar nos nossos pacientes do Hospital São Paulo, na segunda quinzena de março e na primeira semana de março. Como estavam os nossos pacientes? Fizemos um estudo nos nossos pacientes e em profissionais de saúde que se infectaram, para avaliar qual era a cepa que eles tinham se infectado. Esse estudo foi feito em parceria com a Fiocruz, que sequenciou essas amostras. E o que nós avaliamos? Que na segunda semana para a terceira semana de março, 90% dos nossos pacientes, sejam hospitalizados ou aqueles com doença leve, já tinham a variante P1. Um estudo do município de São Paulo, realizado no comecinho de março, com algumas amostras, conduzido pelo Instituto de Medicina Tropical, avaliou que 64% das amostras já eram da variante P1. Com isso, eu estou querendo dizer que vejam como esta variante é muito transmissível. Surgiu em novembro em Manaus. Na segunda quinzena, já tínhamos os primeiros casos de P1. E depois, cerca de 12 semanas, quase que a totalidade dos pacientes já tem a cepa P1. Portanto, uma variante extremamente transmissível. E é o que nós estamos vendo em famílias que se infectando. Nós notamos uma pessoa e alguns dias depois, várias pessoas da casa já estão infectadas. Continua valendo o mesmo quadro clínico, os mesmos sintomas. Os sintomas não mudaram para essa variante. O que estamos estudando é se realmente há uma maior letalidade nas diferentes faixas etárias. Mas os sintomas são os mesmos. Coriza, febre, diarreia, dor de garganta, tosse, dor no corpo, perda do olfato, perda do paladar, mal-estar. E em alguns pacientes, há evolução para a falta de ar, quando esses pacientes devem ser avaliados. E as vacinas? Temos esperança o quanto essas vacinas vão ser eficientes contra essas variantes. Muito bem. Então, logo surgiu a variante no Reino Unido, depois a detecção de uma variante sul-africana com mutações importantes, que aparentemente, mutações que escapam mais das vacinas internacionalmente produzidas e a variante P1. logo, todas as companhias farmacêuticas foram avaliar essas variantes e a resposta de pessoas vacinadas com as diversas vacinas. Tanto as vacinas Moderna, Pfizer, Johnson, Novavax, quanto as que são distribuídas aqui no Brasil, AstraZeneca, Oxford e Coronavac. Os estudos ainda são estudos pequenos, estudos feitos em laboratório, estudos que eles testam o soro de pessoas vacinadas contra o vírus em ensaios de laboratório. E também já foi visto no Reino Unido, que já vacinou muita gente, onde havia a variante do Reino Unido e utilizaram Pfizer e Oxford e essas vacinas foram eficazes contra as variantes do Reino Unido. Em relação à nossa variante, ainda há estudos sendo conduzidos, mas já há dados preliminares que há sim uma proteção. Esta proteção, ela pode ser menor do que em relação à cepa de 2020 que circulava no mundo todo, mas há dados otimistas que mantêm uma certa proteção. É muito importante a gente entender o que é proteção de uma vacina. As vacinas que estamos distribuindo no mundo todo têm o objetivo de diminuir a hospitalização e o óbito para que possamos voltar a uma situação de convívio na sociedade razoavelmente próxima do normal, mantendo máscara, mantendo cuidados de higiene, mas podendo circular e estabelecer a vida urbana. Então, este foi o objetivo da primeira geração de todas as vacinas aplicadas no mundo. Então, se há alguma proteção, com isso nós já vamos diminuir hospitalização e óbito. Quanto mais vacinas forem aplicadas no país, mais dados nós teremos. Existe o município de Serrana, onde está sendo feito um estudo com a Coronavac, vacinando toda a população. Existem estudos sendo conduzidos no mundo com a vacina AstraZeneca, que é a vacina que nós temos aqui. E temos tido notícia que outras vacinas, em algum momento, virão, se somar ao nosso arsenal, vacinas, por exemplo, como a da Pfizer, como a da Johnson, que já foram testadas contra a nossa P1 e contra essas variantes. Nós ainda não sabemos a evolução dessas novas variantes. O que vai acontecer? A variante P1, aparentemente, vai dominar a maior parte dos casos no país. O vírus vai se estabilizar, encontrando populações cada vez mais vacinadas, indivíduos que já tiveram, essa pressão vai ser suficiente para diminuir a circulação viral e, portanto, quanto menos o vírus circula, menos chance de mudar, menos chance de transmitir uma nova cepa. Então, nós não sabemos como será a evolução. Nós não sabemos se em 2022, 2023, nós vamos ter que aplicar uma vacina de novo, por quanto tempo, quanto tempo as pessoas vacinadas ficam protegidas. Nós temos dados que há proteção, mas quanto tempo? E essa proteção é uma proteção que nós esperamos que diminua a hospitalização e óbito. Mas nós sabemos que essas vacinas não são esterilizantes. O que seria uma vacina esterilizante? Seria você se vacinar e não se infectar de jeito nenhum e não ter chance de transmitir. Muitas pessoas que já foram vacinadas, algumas já se infectaram, mesmo vacinadas com duas doses, porém, não hospitalizaram, mas essas pessoas têm doença e transmitem. Então, devemos manter o uso da máscara, o distanciamento social. Independente de estarmos numa fase mais restrita ou não, queremos voltar à normalidade. Mas, por enquanto, enquanto dependemos de estudos, de novas gerações de vacinas e de entender a evolução viral do SARS-CoV-2, temos que manter máscara, cuidados de higiene e distanciamento social, ainda que estejamos todos vacinados. Conto com vocês!